Olha bem aqui no meu olho. Você deve conhecer, todo mundo às vezes conhece. Alguém que começa a fazer as coisas sem pagar, dar um cano ali, dar um calote no outro, né? Aí começa a pegar gosto em fazer as coisas sem pagar e tal. Só que aí, isso aí fica pior e passa a ser até crime mesmo, pesado, quando começa a dar prejuízo grande nos ombros. Aí agora o que acontece? Parece que está tendo uma modalidade de gente que eu não sei o que passa na cabeça, se é doença, se é malandragem, o que é, e começa a dar justificativa na doença. Ó, uma mulher se faz passar por paciente com câncer para aplicar golpes. Pelo menos três boletins de ocorrência foram registrados contra ela em Aparecida de Goiânia. Eu fui lá, uma das vítimas teve prejuízo de cerca de 50 mil reais. Eu fui ver e eu te conto agora. Foi na tela. O Gustavo é artista plástico e também professor de artes. Ele denuncia uma mulher que deu um calote de mais de 30 mil reais nele. Tudo começou quando ele passou a dar aulas para ela e o filho. Fizemos mais ou menos dois meses e meio de aulas. Eu sempre indo na casa dela, toda semana, uma hora de aula mais ou menos, e fazia arte com ela, com o filho dela. Camila Morgana Mendes Borges, 34 anos. Eles ficaram bem próximos. Ela falava sobre as doenças que teria. Ela foi me contando as histórias dela, contando as histórias do câncer, da doença, do lúpus, enfim, de término, de divórcio, de problemas pessoais. E, querendo ou não, isso a gente vai ficando comovido, fui ficando comovido com essa situação toda. Até que chegou a hora de pagar a mensalidade do serviço. Ela disse que tinha sido assaltada na porta de casa e que estava com as coisas bloqueadas, o cartão não podia fazer, transferência. E eu relevei, não, está tudo bem, ok. Além de não pagar o serviço dele, ela pediu ajuda para pagar as próprias contas. Ela me mandou mensagem, mais ou menos assim, entre aspas. Nossa, estou até envergonhada de chegar e falar desse jeito, mas eu estou passando por uma situação assim, e eu queria saber, Gustavo, se você poderia pagar as contas para mim. Fecha aspas. Na época, então, até então eu acreditava nela de forma bem inocente até, confiava e ajudei ela, até em outras contas também, ajudei ela bastante. Sempre enrolando, até que ele foi atrás para ver se ela tinha feito o mesmo com outras pessoas. Joguei o nome dessa mulher no Jus Brasil e achei um monte de processo. E ao decorrer dos processos que eu fui vendo, eu falei assim, vou entrar em contato com alguém para conversar sobre, para ver o relato dessa pessoa, saber o que está acontecendo. Só eu que estou passando por isso? Como é que é isso? E a partir daí, virou uma bola de neve e eu fui descobrindo muitas pessoas. O prejuízo foi grande, mas ele ainda tem esperança de recuperar o dinheiro. De bruto, sem juros, sem juros que eu falo de acordo com a inflação, 52 mil. É muito dinheiro. Porque ela me deixou uma dívida no cartão de crédito. Agora, depois de todas essas exposições, até que teve uma pessoa, por parte dela, não sei se é advogado, não sei, que entrou em contato tentando negociar para quitar essa dívida para a gente. Ainda é uma coisa que está um pouco nebulosa, não sei. Mas, só depois disso tudo que a pessoa... Você acha que ela vai pagar? Honestamente, é como eu falo. Eu tenho esperança porque é o dinheiro da minha vida, né cara? Nilander também é artista e conheceu Camila num evento de arquitetura. Durante a conversa, ela conta a história triste, para comover. Ela contou que estava passando por um momento difícil, que estava com câncer, fazendo quimioterapia. A suposta irmã chegou a falar que ela tinha dado metástase nos rins e na cabeça. Falou que estava já fazendo o procedimento para fazer a cirurgia de retirada das mamas e que a Camila era uma guerreira. E tome mais enrolação. Nada de pagar. De lá para cá, ela sempre inventava uma desculpa diferente, que estava no hospital fazendo quimioterapia, que o filho tinha pegado covid ou dengue, não me lembro. Que bloquearam o cheque. Enfim, um monte de coisas. Propus vários acordos, reduzia a dívida. Quando foi cobrar e procurar informações, percebeu que a mulher já acostumava agir assim. A gente encontrou pelo menos umas 10 pessoas, um pouco mais de 10 pessoas, que já passaram por ela e tiveram prejuízos. Faceta de dentes que ela colocou e não pagou, lojas de roupa que ela comprou muita coisa e sumiu, buffet, fotógrafos, artista, professor de arte. Pelos relatos das supostas vítimas, o modo de agir, o modus operandi da Camila, é basicamente o mesmo. Ela demonstra interesse no trabalho da pessoa, elogia, fala que é fã e aí já cria um vínculo. Depois, ela combina a prestação do serviço. E aí, chega a fingir que começou a pagar ali, deu metade do serviço, só que fazendo falsas transferências pelo Pix. Faz a programação, manda o comprovante como se a transferência tivesse sido feita e depois cancela. Essa mesma Camila já respondeu nessa delegacia de polícia, no mês de julho do ano passado, um inquérito de tentativa de estelionado. E agora, novamente, dois boletins de ocorrências em relação ao mesmo crime, que serão ouvidos todas as pessoas que foram citadas aqui, aparentemente foram citadas mais vítimas, que também serão trazidas ao inquérito policial, onde serão ouvidas e também, posteriormente, ouvida a Camila.